Não, então, a gente veio ver umas máquinas que talvez também apareçam lá em São Paulo, cara. Ah, entendi. E o Davi? Vamos conversar, né? Porque o Davi, é. Ele é um cara muito gente boa, cara. Tem mais uma cacetada de Cybex. Aqueles Cybex aqui são tudo clássicos, né? Hã? Esses Cybex aqui são tudo da linha clássica, né? Tudo clássico. Precisa de um... De um tapa, né? De um retoque, né? Dá pra trabalhar em cima. Interessante, né? O início da saga Junkie Art de São Paulo. E se liga nesta parada, meu parceiro. Dá pra pegar o tamanho? Agora, essa aqui ninguém nunca viu, cara. Deixa eu ver. É, rapaziada. Só coisa fina. Ah, quer ver? Dá uma olhada aqui dentro. Esse aqui tá com uma adaptação aqui, ó. Pra ficar dupla. Dá pra ver que é antigo, só pôr essa tag aqui, ó. Aham. Não, não. E ela vinha com o nome na máquina. Não tinha tagzinha aquela. Essa aqui é de metal, né? É, de metal. Ó, mais um Cybex. Um de mineiros também. Um de... De antigo. Outro é novo e aquele é de maior. Esse é o antigo, é um preto. Ó, que tá lá, ó. Vai chegar um pescoço da Cybex. Nossa. Eu nem sabia que tinha. Eu vi um pescoço da Cybex, sabe aonde? Na Companhia Atlética em São Paulo. Perdida. A academia é pra senhorinha, velho. As velhinhas lá, assim. Só aqui no pombinho. Pescoço de pombo. É que machuca quando faz bolo, sabe? Machuca quando faz bolo, é boa. Ah, essa é a mesma... Essa aqui, essa tá em português, ó. Aí, ó. Aí é raridade. É o seu tríceps, é raro. Caramba. A única máquina que eu vi em português. Isso aqui, ó. Aonde? A política tem português? Se você é um cara que produz máquina no Brasil, e você fizer uma máquina dessa aqui, se atenta nisso aqui, ó. Esse apoio aqui é o diferencial da máquina, né? Esse apoio aqui, nesse ângulo que ele tá, trava a musculatura de um jeito, dá um conforto articular pra fazer o exercício aqui, que vocês não estão ligados. Os caras põem um apoio aqui, e acham que é só pro cara pousar o braço, mano. Isso aqui, ele bota o ângulo na... Sim, eu lembro. A cereja do bolo é isso aqui, ó. Ah, com certeza. Beleza, pai. É isso. Presta atenção nisso aqui. A tecnologia é aquela cor do dente, mas o guri que você vai passar de ano. Quanto mais sentar, mais tranquilo fica. Pô, essa balança vai te levar também, né? Tu tem um somzão legal também, né? Essa aqui também, ó. Antigão. Deixa eu passar a bagar. Uma lê cd, né? Com licença. É lê cd, né? Tá, que eu tenho uma coleção de cd lá de rampeza. A gente já tem uma parecida, né? A nossa é até mais... Essa é uma Cybex. Sim, é, Tuvana. A nossa é Tecnogin? A bateriazinha que pesa. Pequenina. É, tem que pesar, né? E o cabo? Esse... O cabo parece uma caneta Bic. Original isso aqui. O cabo, né? O cabo dos caras. Mano, os caras... Quando os caras tiram os cabos originais, Põem cabo... Ah, vamos pegar a máquina antiga E trocar pelo menos o cabo. Porque, né? O cabo deve estar cansado. Os caras trocam, o cabo novo arrebenta. Aí os caras fazem o quê? Põem o antigo de novo e fica. E fica. Não acaba. Infinito. Essa aqui é louca, mano. Você deita nessa aqui parece que tá numa king size, tá ligado? Olha o tamanho desse bagulho. Dessa mesa. O nome mesa flexora vem dessa máquina aqui, ó. Olha o tamanho dessa porra. É muito maior do que qualquer flexor que você já viu na sua academia aí. Que são bem menos. O cara fica se esparrando no... É, não. É, cara. Hoje os flexores viraram um negocinho desse tamanho. Com andar, alça pra pegar o cara. É uma mesa, mano. Esse aqui, ó. Sensacional. Eita aí. Olha aqui, ó. Olha essa aqui. O tamanho dessa porra. Eixo, eixo central também. Eixo central, sensacional. Não tem como entortar. É, então. Eu suspeito a falar. Eu amo. Olha isso aqui, mano. Tá vendo? Correntinha de moto. Olha lá, ó. Não dá nem uma ripada nela, cara. Segura aqui, por favor. Tá, tá aí com cheirinho de graxa. Como é que pode, né, mano? O bagulho vim... Tão bem distribuído o peso, né, mano? E liso. Essa é antiga. Essa é antiga. É uma linha pra frente da quadradinha, essa daí. E liso, mano. Liso. E o acabão. E vem a mesma resistência do início ao fim, cara. É, aquela radial ali. É assim. É a mesma resistência do início ao fim. É, tipo assim, mano. O bagulho é repetido. Blag é igual. Pra ter dois de cada. Pra fazer volumão. Isso. Arruma, arruma, arruma essa plaquinha pra ele aí. Dá pra ver. Hã? Arruma. Já pegou, né? É assim que funciona. É que essa aqui não vende na internet, cara. Esse. Será que a gente consegue tirar... Pra onde que vai essa plaquinha, hein? Vai pra remada. Nossa remada magno, que tá sem plaquinha, agora está plaquificada. Fazer impressão três vezes isso aqui, cara. Vamos ver umas coisinhas aqui em cima que o Davi fala. O que que a gente veio fazer aqui? Você vai lá pra esses caras aqui, o que nós viemos fazer aqui? O Davi, vocês já entrou no vídeo, você não falou nada. A gente veio descarregar a máquina pro Davi aí, cara. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Fazer esse capilar mais. Não, então. A gente veio ver umas máquinas que talvez também apareçam lá em São Paulo, cara. Ah, entendi. E o Davi... Vamos conversar, né? O Davi, é. Ele é um cara muito gente boa, cara. Ele... De bom grado. Olha aí, ó. Ele de bom grado. Ele vai manifestar. A intenção hoje aqui é tentar resgatar umas máquinas que o Davi tem largado aí, que parece que ele não tá mais usando, parou de treinar. Não, as bichinhas estão aqui paradas, porque assim, ó. Tá aqui, ó. O fluxo da academia... A galerinha que treina, não treina tanto. Então, uma máquina dessa aqui, aguenta ferro. Pode pôr uma marca nacional. Não, que elas não aguentem, mas... Você entende, né, cara? Cybex. E eles modificaram a... Aguenta o peso, né? E quem que treina pesado? Tem até uns pesos aqueles que... Esgari. Não é p***. Hehehe. Essa é uma das máquinas mais raras, mais procuradas da Bodymaster. Bodymaster, mano. Tá ali, ó. É que ela tá uma paisana, né? Ela não tá caracterizada, né? Não. Mas isso aqui, se reformar, velho... Ela tá camuflada. Essa, tipo assim, dá... É tipo, ó. Saiba que você tem o Leg, tem o Rackson. E quando com a Bodymaster, você tem essa aqui. Acho que é o melhor tríceps que já fizeram. Não tem igual. Não tem igual. E tá aqui, ó. Você tá vendo nesse exato momento pela primeira vez na internet. Porque provavelmente você nunca viu isso. Em lugar nenhum. Eu só tinha visto numa foto que tem o... Aquelas flex lá que tem o Boyer Koi fazendo uma. É. Só em foto de revista. Nossa, que máquina legal, cara. Será que algum dia eu vou ver uma? A intenção é... Tá pra caminho. Tá pra caminho. Nossa, e de firmeza, hein? Tá a caminho, hein? Tá a caminho. Ih, hi, hi. Eu acho que eu tenho... Ela veio com os poquinhos? Ah, tá. Então eu tenho na minha casa. Aí, ó. VR2, papai. Essa aqui... Tá bonito também, hein? Tá. É. Melhor as tensões que existem. Tá fabricado. Feixo campeão. Ela é a evolução daquela que a gente tem lá. Só que... Por ser de fita, é muito mais macia. Eu acho que é um pouco mais pesado também, né? Provavelmente... Se você for treinar na jackear de São Paulo... Ah, não. Aguenta. Não é? Você quer treinar nessa máquina aqui? Vem pra jackear de São Paulo, gente. Provavelmente, segundo o Davi... Tá a caminho. Talvez. Essa é aquela de baixo, uma versão mais antiga. E com a bateria... É que eu testei lá agora, essa aí. É, só que essa aqui é a bateria que tu não testou, hein? É essa. É a classique, essa daí. A outra lá é a VR1. Essa é a bateria... Dos guris. Mais pesada. É, essa não é pra... Pra todos. Essa é só... O VR1 treinou nessas extensões, nessa flexorinha aí... Se cagou, né? Se cagou, pra fazer isso. Se cagou. Se cagou, negão. Opa, parece uma menina de 9 anos. Frango depenado, né? Essa aqui é bonitinha também. Tecnogino. Olha, você olha, tu não... Olha pra tu ver, ó. Tu olha, tu não tem um DNA. Tem um DNA, né, o bagulho. É aí, unilateralmente falando. Pô, a máquina tem uns pedaços de madeira de lei nela, cara. É que nem o... A estante de altera. Tem mais madeira de... Não, ó, vou ver, ó. Tem madeira de lei no bagulho, né, cara? É artesanal. Ah, a... Aí a estante de altera ali as curvinhas de madeira de lei. Bom, vamos lá, então. É igual a nossa. Ah, bebezinha. Aquizinho, sério. Esse é raro achar também. Tá muito procurado. Esse é o... 45. Os melhores 45 que tem por aí. Se não for o melhor, né? Falta as empresas fazerem uma com qualidade. Já tá pronto, né, cara? É só copiar. É, só copiar, não tem nada. É um ângulo 90 que precisa inventar. Você aumenta e põe a plataforma dele e pronto. A plataforma dele é meio pequena, mas dá pra aumentar. Mas realmente, falta. As empresas não fazem mais. Você vai procurar um hack bom. Hoje você encontra o da Star Trek só. É. Talvez. A Matrix fabrica um. A Cybex não existe mais, não fabrica mais. Mas a Life não fabrica, a Hammer não fabrica. Ela não tem. É, os caras querem inventar roda de novo. Você vê que o formato dos hacks atuais é totalmente diferente. Ele parece muito mais outro aparelho do que um hack. Não, e o bagulho é tão simples, cara. Que o lag e o hack é a mesma estrutura, tá legal? E os dois funcionam bem igual. Não, e eles usam aquele rolamento quadrado hoje em dia. Lá que não sei de onde tirar aquele negócio. Lá que não chega aos pés do rolamento normal tradicional. Que é o rolamento linear, né? Sim. Alguém colocou um... Alguém colocou um... Alguém não estava muito bem informado na hora de fazer. Não foi tu que fez isso aqui, Davi? Ah, tá. Não me assusta. Verde com preto. É, a cor ficou legal. É, e meio fosco. Tá bonito. Você vê que o pessoal não está treinando muito tríceps. Mas aqui cagaram, né? Hã? Aqui cagaram. Se passaram, se passaram. Se passaram, se passaram. Caraca. Mesma coisa, tríceps? Nunca é. Sensacional. Mano, eu estou... Estou realmente hypado para treinar nesses aparelhinhos aí. Com essa marmita do Papa Lego aí, velho. Vambora. Bota aí na tela a marmitinha do Coyote e do Papa Lego, por favor. Vê se não é igual. Extreme Academia, se você está no bairro... Que bairro... Ah, o Davi foi para lá. Que bairro que nós estamos, você sabe? Jardim Primavera, talvez? O Rocha, que bairro nós estamos? Chácara Primavera, que eu acho. Chácara Primavera, Extreme Academia, Campinas. Se você estiver por aqui. Se quiser dar um treino dos guris. Tem muito aparelho... E não, adianta eu oferecer dinheiro nas máquinas, porque eu já comprei. Não, é. Se for para comprar máquina, nem cola. Não. Vai tomar no teu cu. Vai ter que oferecer para mim o dinheiro, porque as máquinas já são minhas. Eu acho que ele está mostrando assim. Você acha que eu estou aqui de otário? Isso é só para pegar vocês. Fazendo propaganda. Fazendo propaganda para... Vamos ver só os bagulhos que eu quero comprar. Na caneca. Até eu vou tomar. Olha que bonitinho. Espera aí. E tem um gatinho aqui dentro. Você está molhando para o gato. O que você tem aqui, meu velho, do bruxo? Pelo amor de Deus. Puxador Cybex. Essa aí nós temos lá, né? Não. Esse é o puxador. É o mesmo? Não. Ah, não. Não é. Isso é Cybex. Ele é meio triangular. Isso aqui é Cybex também? Não é o WIFE? É Cybex. Esse é Cybex. Está ali no... Puxador, esse eu acho que é Life. Meu é Life. Cybex. Royce antigo. Life Pro One. Essa aqui é aquela linda Life. É a mesma que tem lá na... Na Junk. É uma remadinha boa pra caralho, inclusive. Tem mais uma cacetada de Cybex. Aqueles Cybex aqui são tudo clássicos, né? Hã? Esses Cybex aqui são tudo da linha clássica, né? Tudo clássico. Aqui é a lenda, o deck, o supino, o desenvolvimento. Tudo clássico. Tudo Cybex aí? Tudo Cybex. Tudo Cybex. Tem uns Royce no meio também, que são Royce antigos. São bons pra caramba também. Mas a pegada mesmo é o Cybex. É o quadradinho aqui, a primeira linha. Os quadradinhos, a primeira... As primeiras máquinas feitas pela Cybex. Que até hoje o pessoal ainda não consegue fazer igual. Diz o que eu tô falando, cara. É, aí... Essa é a... Ah, essa aqui. Essa é a original. A verdadeira. Essa é uma edição meio especial deles, aí, ó. Essa aqui? Com nome? É, de 5kg. Normalmente é 5kg, não tá escrito todo Ivan com Barber Company. É verdade. Tá escrito só os 5kg. É, eu tenho uma de 1,25kg lá, o cara falou a mesma coisa. Essa é uma edição diferenciada. Essa é a mais difícil, nas pequenininhas, quando tá escrito... É. Esse aqui é um Cybex, né? É, esse é um Cybex. Tem dois esse aí. Dá pra usar de gaiola de agachamento? Dá pra usar pra fazer rack-pull? Dá pra usar... Ele é gaiola e dá pra fazer puxada. Dá pra fazer puxada. Dá pra fazer remada abaixo. É tipo uma estação. É uma estação, é. Dá Cybex, né? Uma estação bem produzida, né? Que aguenta a pancada. É uma estação, né? Esses pinos aí, ó. Tudo a sinox. Quando foram feitos, dá uma olhada. Do zero. Tem original também, mas esse aí... É bem parecido com o original isso aqui, né? Não, é igualzinho. Só é a sinox. O original não é. É, Bruno, não. Temos aí. Eu tava esperando. Temos aí um ótimo... Dá pra você também. Esse daí, esse aparelho aí também funciona. Se você quiser usar, fica à vontade. E é, abdutor. Olha aí. Isso aqui é... Essa a gente tem uma lá. A gente tem essa daqui. Essa é a primeira? Primeira linha da Cybex, né? Não, essa que a gente tem. Olha. É um papai. É só coisa boa. A bateriazinha de peso dela. O somzinho também é só coisa boa? Esse som é... Esse é o que eu falei pra você. Nervoso pra caramba. Botar isso aí dentro do barracão. Onde é que a gente... Aguenta, aguenta o barracão. É interessante, né? Olha, quando liga na academia, ligado pra academia, eu ouvia da padaria. Uma quadra de distância, eu ouvia ligado. Capaz e dá pra ouvir uma música aí. Tranquilo. Lança essa camisa aí de novo. Ai, tomando. É assim que você trata os... Vai, tomando. Acaba, a gente lança a camisa. Não, 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 não. Tô com o dente arrancado. O que que tem? É, desculpim. Vai que eu pego uma gripe aí, me inflama aí. Tá fazendo a cabeça no teu dente? E aí, como é que tá, Beto? Entendeu? Vamos, meu amor. Beleza? Firme? Tudo aí dentro? Pode. Falta ninja? Falta ninja. Hoje tá todo mundo aqui, hein? Não tá. O Moraes não veio mais. Acho que o Moraes, ó... O Moraes acho que pediu as contas, não vai colar mais não no canal. O que que você acha, eu acho? Fala mal do cara, meu. Vamos, por favor. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Ô, sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no cu, filha da puta! Vamos zoar esse otário. Se eu expressar a minha opinião... Não, não, não. Não, eu não vou por aí, cara. Não, ele não... Eu sou chamado de preconceito hoje, hein? Só com a rede. É verdade, é, não, é verdade. Não, ele... Você tá em 24, né, cara? É, foi o ano da mudança. Não pode falar mais nada, né, cara? Não, é zoeira. O Moraes não foi mandado de bola, não. Ele tá só... Autorefado, compromissado demais. Treinando o sorriso. Treinando o sorriso. Pra que ele fique cada vez mais fibrado. Inclusive, vai vir a... 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 A Rooks do Moraes, hein, mano? Que com certeza eu não vou receber, né? Eu vou receber aquela furada, como é sempre. Aqui deu erro, aqui deu erro. As furadas sempre ficam pra mim, pra você. Ele mandava, tipo, assim, que dava errado, tá ligado? Os costos de estampa borrada. Na época que eu tava aprendendo a fazer. O Bruno, olha, cara. Aqui, é do Bruno. Cadê, bossa? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Consegue mostrar? Mostra aqui. Vira aí. Ó, é... Ih, eu mexi no foco. Né, só... Dá vendo? Dá pra ver aqui? E tem embaixo também alguma coisa aqui, ó. Não, aí é culpa tua. Não, esse pingo de tinta aqui. Não, isso aqui. Você vê que... Olha pra cima. Eu fiz... Essa é o que fiz. Tem só uma nuvem em São Paulo, cara. E aqui deu um pingo... Deu um pingo azul aqui. Eu taquei uma tinta branca em cima. Mas faz o que sobra, a gente tem que pegar. Tem três anos. Pô, tá durando a camiseta, hein? Não é? Ô! Então, vamos trabalhar. Caralho, vamos... Você consegue mostrar que só tem a nuvem só aqui? Só em cima, Tio. Tá durando demais. Espera, aí. Ó, céu azul, céu azul e a preta é a única que tá aqui em cima. Não, não chove em São Paulo faz, eu acho que... Uns dois meses. É só o Rocha vir pra cá que... Hoje... Ele traz a Urukubaca. Choveu. Olha aquilo. Lá não tá chovendo. Não, é lá não tá chovendo não. Só aqui. Tá... Puta que nosso pariu, viu? Toma, mas tamo aqui hoje e vamos... Vamos o quê? Repita, né, cara. Não é fácil sem a Urukubaca. Não é fácil, né? Eu acho que é uma bagulha. Os caras que é tranquilo. Você passa por cada uma, né, cara? Olha o que eu falei pra todo o cú do bairro das tiazinhas andando na rua com as crianças. Olha o Naruto. Olha o Naruto, o Naruto. É só tiazinha e criança mesmo. Naruto. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou vir. Vai passar o Naruto Jejei aqui na câmera. O Naruto. Olha o papo aqui, tio. Em São Paulo, em São Paulo, você sabe se um bairro é seguro, ou não, é só você ver se tem tiazinhas andando na rua com criança. Aqui é o que mais tem, mano. Logo com a bandaninha do Naruto, bicho. Com a bandaninha do Naruto. Vai pensar no quê? Um mangolão desse aí, lá pro centro, já tinha tomado dois tapas. Ah, ou tinha consertado ele? Já tinha. Só nós que pode usar isso aí na rua. O que trouxe o professor com a bandana? Trouxe, mano. A sua é da Neville, você é renegado? Qual que é a sua? Tem um risquinho, é da Folha? Qual que é a sua? Não, eu ia falar uma besteira. Vamos focar no conteúdo médico. Eu ia falar que é a menor da... É que o ninja é um alvãozinho, ele trouxe o sol junto. É, só que tá tudo ao mesmo tempo, ó. Sul e sol. E aí, quando os dois se unem, formam o Chikaroy. Aparece o Capitão Planeta, aquele hippie, o viado. Uau! Aproperada. Irme. É, ó, aquele canto que eu... É, pra cá eu acho que deve ter instalação aqui pra fazer banheiro. Talvez aqui, ó. O patinetinho do... Vai de novo, porque o nosso... Esse filadum... Filadumaputa aqui. Não tava filmando se arrombar. O patin... O patin... Não, faz de graça mesmo. O patinete do ninja. Tem que ser um carrinho pra levantar a carga. Bom, o bruxo tá ali... Tá ali botando... Fazendo os cálculos. E tem que... Na hora de... Na hora de... De ver se vale ou não, tem que... Tem que... Isso. Na hora de ver se vai virar, se vai alugar ou não, tem que botar problema em tudo, né? De cara. Não dá só pra achar tudo lindo. Eu achei o lugar e agora ele tem que achar problema. Porque depois que fechou, aí fechou. Aí não tem o que fazer. Então ele tem que ver tudo o que tem que fazer, o que talvez não tenha o que fazer. Problematizar tudo que der pra problematizar e... E ver se é viável. Que aí quer botar a estrutura... A ideia é trazer a junkie pra cá pra atender uma galera, né? Além de ser só o nosso centro de treinamento privado, vai ser... Vai ser... Se pá, se tudo der certo, e os astros se alinharem, você vai poder vir pagar uma mensalidade, uma anuidade na junkyard e treinar. Com os guris não, no mesmo lugar que os guris, que os guris não querem treinar com você. Ninguém. Você é um conteúdo nato, cara. Você nasceu pra isso. Aí, eu tô... Ficou vermelho, tadinho. Ficou vermelho. Pô, o que eu vou te falar, cara? E aí, cara? E aí? Vamos tacar uma dinamite aqui e derrubar essa merda? É, precisa de um... De um tapa, né? De um retoque, né? Dá pra trabalhar em cima. Interessante, né? Vai deixar o sino aqui atrás? Nossa, ele quer lá atrás. Quer que você deixe lá atrás dele. O papo esquisito, né, mano? Agora que eu vi que tem uma... Vô! É assim que ele chama a tua pista de sino? Ah, o sino, a sineta. Mas toca às vezes aí atrás, Bruno? Toca aí atrás às vezes? Nunca, né? Não? Mas parece que toca. Parece que toca. Parece que toca forte. Porra, Bruno. Você botou o apelido na pista do Scythe? É sino, então? Sua pista chama sino e tu vai botar a sineta ali atrás? Volta no replay aí e bota ele falando. Vai deixar o sino aqui atrás? Não, você vai botar o sino aqui atrás? Olha, tem câmera também. Interessante, né? Não é? Não vai dar pra ficar pelado na janquiação. É só porque a academia é tua. Não vai dar pra usar calcinha que nem os caras fazem lá no... Nossa! Lá no Scythe? Essa é... Pois é, não vou nem falar disso aí. Essa a gente vai ter que contar depois que tá muito... É muito recente. Deixa... Vamos maturar essa ideia que tá difícil. Mas vamos fazer o que agora? Bora ver a próxima? Ou bora xavecar? Vai ter que usar as tuas habilidades de galã aí pra ver se consegue baixar um pouquinho o pé. O que será que é o mais... Entre beleza eu deixo o... Será que o Ninja é o mais bonito de nós três? Toma, tu conversa melhor, cara. Ai, eu gostei, hein? Tá vendo? Fazer conquista. Nossa, então vamos, que eu já vou até mudar meu tom de voz. Vamos, não, não, eu falei, não, eu falei, tem que deixar. Tu arranca tudo e deixa o patinete do Ninja. Mas carregar as máquinas vai dar bom. Tem o gol também pra nós jogarmos uma partida ali. Gol móvel ainda. Tem que ser de basquete também? Caralho. Pra enterrar você tem que estar um pouquinho... Você tá pornográfico hoje, né, cara? Quer dar uma enterrada. O cara fala de basquete no basquete. Ele quer, ele quer que... Pra enterrar você vai ter que forçar. Como assim, meu? A culpa não é minha que você leva tudo por trás, cara. A culpa não é minha que você leva tudo por trás. Só consegue enterrar ali quem é bom. Não, pra enterrar você vai ter que forçar pra enterrar ali. Como assim, meu? Ah, força, não tem problema, né? Tem que... Tá bom, tá bom, Bruno. Vamos, vamos. A gente fura a barreira e enterra. A gente fura a barreira e enterra. Vamos fazer a felicidade desse menino, né? Vamos parar o vídeo aqui. Vamos enterrar, vamos enterrar. Quer finalizar o vídeoão? Eu não sei finalizar o vídeo, cara. Não, eu já tava finalizando, se você quer saber. É assim que nós finalizamos. Fechou, então. Abraço. Davidão. Falou, gente. Valeu. De aqui, Arte São Paulo. Valeu pela plaquinha, hein, Davi. De aqui, Arte São Paulo. Chegando. Valeu pelo presente aí, tá, cara? Pelo pagamento. Pelo pagamento pela máquina. Pô, nós trabalhamos juntos. Então, Magnum é seu e Fitnessism é meu. полa. Como é que era? Tchau.